Batata bolinha em três versões. Cozinhe até ficarem macias. Esfriou? Opa! Volta aqui! Corta no sentido do comprimento. Óleo e manteiga na frigideira. Esquentou? Distribua as batatas com a parte lisa voltada pra baixo. Pimenta do reino. Mais de meu segredo, sete vegetais. E aquela viradinha, uma por uma. Uou! Salsinha picada pra finalizar. E já pra mesa. No papel alumínio, joga sal grosso. Furinhos em cada batata. Faz uma trouxinha e leva pro forno a 180 graus. Quando ficarem macias, tira, abre e esmaga. Mas com delicadeza. Frigideira quente. Vem com azeite, alho e as batatinhas. Tempera com mais de fondor. E já pra mesa. Cozinhe as batatas com sal na água. Escorre reserva. Coloca óleo, azeite, vinagre, pimenta calabresa, cebola ralada, alho amassado, sal, salsa desidratada. Cozinha 20 minutinhos. Leva pra esfriar. Batatas cozidas. Pro pote de vidro. Molho pra dentro. O que que é isso, gente? Hum, vai ter que esperar. Dois dias na geladeira. E aí sim, tá tudo na mesa. As receitas completas estão na descrição do vídeo e no site de receitas Nestlé. Te espero lá.